O pessoal que tá comigo realmente são pessoas maravilhosas, eu sei que vai dar pra gente fazer um trabalho bem legal. Embora é pouco tempo, mas a gente vai conseguir trabalhar legal. E também tem um rapper no meio, é o único grupo, olha só como eu sou top, é o único grupo que vai ter um rapper. Então vai ter aí uma jogada diferente. Eu tô muito feliz com o pessoal. Muitos me criticaram, não queriam eu aqui, me liando nessa estrada. O Danício é um menino assim, que ele fica bem à vontade no palco, essa é a qualidade dele. Ele tem muita sede, ele realmente se joga no que ele tá fazendo, ele se doa 100%. Só que tem a dificuldade dele, que é a dicção. Ele fala assim, deixa a voz rápida, mas ele usa uma linguagem bem. Estou assim, apaixonada pela voz dela, porque ela tem uma voz linda, ela tá um pouquinho insegura, com medo, né? É normal, natural. Mas a gente tá trabalhando pra que ela venha se soltar um pouco mais e colocar pra fora aquilo que ela tem dentro dela, que é uma voz pesada, uma voz potente. Volta pra fora, porque é isso que eles querem ver, entendeu? A Carolina tem uma voz negra, muito negra, muito linda. Peguei muito no pé dela pra ela segurar as notas. Eu acho que ela segurando as notas fica mais melódico, fica bonito, fica, sabe? Fica, mexe, mexeu comigo. E a gente tá fazendo isso daí. E a gente tá fazendo isso daí. E a gente tá fazendo isso daí. Emanuel, Deus conosco, sempre será, eternamente imortal. Emanuel, Deus conosco, sempre será, eternamente imortal. Glória ao rei que nos nasceu, Emanuel, Filho de Deus, sempre conosco estará. Trazendo paz aos corações e boas novas as nações, Controle e fé, Ele nos traz. Emanuel, Deus conosco, sempre será, eternamente imortal. Emanuel, Deus conosco, sempre será, eternamente imortal. De sua glória se desviu, mas a estrela o chegueu, Mostrando aos magos o rei. Emanuel, Deus conosco, sempre será, eternamente imortal. 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 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar